E se divertir muito a cada episódio. Galera, então chegou a hora com vocês. Sabadão com Virginia Fonseca. Agora, Virginia, boa sorte e sucesso. Sucesso, arrasa. Oi, amigo. Sejam bem-vindos à estreia do Sabadão com Virginia. Tô saindo da celinha do celular pra telona do SBT. Virginia, salva a cor, hein? Sejam bem-vindos, gente. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito grata a Deus. Sempre imaginei, sempre esperei por esse momento. E hoje estar vivendo isso é muito gratificante mesmo. Peço paciência de todos. É minha primeira vez. Mas vai dar certo, já deu, Deus já abençoou. E o SBT é uma emissora que sempre foi meu sonho, porque é a TV da família. O SBT é tão família que eu decidi aumentar a minha família com o José Leonardo. Ele nem nasceu e ele já tá na televisão. E não é só meu filho que tá aqui. Minha mãe também tá. Chega mais, Magara! Marzinha! Marzinha! Só aqui pra esses dois, né, mans? E muito obrigada a todos vocês. Peço um pouco de paciência. Tô começando, mas juro que vou dar mil por cento de mim pra fazer dar certo. E é isso, gente. Semana que vem tem mais Sabadão com Virgínia. Eu, Lucas, Magara e essa plateia é maravilhosa. Estaremos com vocês todos os sábados às 10h15. Um beijo, que Deus abençoe, vou dar uma glória a Deus. Tchau! Eita! Olá, Brasil! E o Notícias Impressionantes já está no ar. E tome muito cuidado, porque as coisas podem sair do controle. Cuidado! Isso pode dar ruim!